Vagão! Mudou! Tadadam! Tadadam! Olha só a corrida, Cris! É, rapaz, pensando o que? Achei que é assim, é? Barcos e rampas, Total Army! É, Total Army tá fraco, não, a gente perde, a molecada vai lá e faz, fizeram aí de mar, aí pode fazer mais aí, que é diferente, quase ninguém joga, ninguém tem, né? Porque não tem muita no mar, né? E é bom, cara, é bom ter corridas assim Corrida aí de bicicleta, de barco, uns carruê aí, pode fazer aí que a gente jogue, a gente vai adicionando aí na lista Você tá de que, já? Tô numa banheira aqui, Cris Uixi, tem tanta lanche nesse negócio, eu tô com medo Tá de que, Cris? Eu tô de jet skate, tô lá na frente, velho, vai ter um passar por cima de mim Ó, eu tô vendo que o Cris tá do meu lado Ah, não, opa, peguei o boost Ah não, todo mundo pegou o boost, você tô pelado Nossa senhora, eu vi o Cris passando aqui atrás de mim Vai, saiu daqui, bandiatou Ih, meu Deus, ferrou Olha aí o bando de lancha que tem aqui Boa, rapidona essas lanchas, hein, mano Sim, olha aí, o jet ski aqui por baixo Ih, nossa senhora, alguém tá voando Tô voando Ih, ferrou Ó, alguém voou ali pra fora do... Nossa, alguém foi lá pro Kais Eu vi Eu tô em primeiro Que é isso? Olha só, o Jean em primeiro Olha, eu passei por cima de todo mundo aqui, Cris Muito pró Passei por cima de todo mundo Olha a rampa aqui Nossa senhora Olha aquela lanchona ali, então, na frente é o Jean Sim, eu sou Só frente pra você, Jean Eu sou esse mesmo Olha lá Aqui, jet ski, sai daqui, jet ski Olha o jet ski subir em cima de mim, Cris Carona, pô Vai, faz a curva, faz a curva, faz a curva E a curva foi feita Tá, tá, tá Meu barco tá andando na parede O que que você tem? Faz a curva aí, Jean Meu Deus Tem primeiro, tem primeiro, meu Deus Olha o Cris aqui Tchau, Cris Ah Fala, Jean, vai pra onde? Peguei um checkpoint Tá com compromisso aí? Ai, meu Deus Volta aqui Nossa senhora, é muito Ué Que isso, tira essa animação Não quero animação Quero ver onde tá meu parco Ai, eu comprei meu parco Eu passei por baixo de uma lancha Que passou numa palma rampa Louco, velho Meu Deus do céu Parabéns pra corrida É muito ruim Sim, muito ruim Muito boa, cara Muito boa mesmo Parabéns, cara Parabéns, velho Olha que da hora Faz a corrida aí, velho Não é brincadeira, não Irmão, isso aqui tá parecendo Uma bacia de Santos, velho Cheio de barquinha passando A bacia do macuco lá, hein, Santos O Cris viu um lago grande aí Nossa, parece Santos É Santos É o mar de Santos É o mar de Santos O cara vai no banheiro Vê uma pia lá, pronto A privada A privada lá Ó, a bacia de Santos A bacia é pronto Ai, meu Deus Tá vindo todo mundo com a outra mão Agora ferrou Ai, meu Deus Eu não consigo acertar essa rampa Uh, tem que desviar desses barcos É muito grande esses barcos, velho Ai, faz a balsa Isso é barco Isso é uma balsa Ai, meu barco capotando aqui Como... Que isso, meu Deus Ó o cara aqui Tá feio aí, hein Nossa Senhora Ih, bate de frente Mano, agora que eu vi Olha que da hora A roupa do cara fica toda molhada Hã? O meu não fica não, Cris O meu é um carro Que isso? É um carro mesmo Bota as rodas na água aí É conversível aí tudo, Cris Olha, eu tô todo molhado, velho Hum, tô todo molhadinho Hum, tô molhadinho, Cris Olha lá Vai, acelera Não Ixi, o cara veio de frente comigo Ainda bem que Meu negócio é pequenininho aqui O jet ski Consegui desviar Ai, caraca Jet ski aí Facinho de manobrar, Cris? Sim Tem que posicionar Uma lancha já era GG Tô em quarto, Cris Bom, por enquanto eu tô Eu tô em primeiro Sério? Eu quero corridas de mar todo dia De mar todo dia De jet ski Será que tem como colocar pra ir só um carro na corrida? Deve que tem, né? Só uma, tipo só um Tipo só lancha Ah tá, só lancha? Sim Ah, deve que tem, né? Se carro dá pra fazer, né? Sim, se carro dá pra fazer, né? Mas dá também Fazer umas corridas aí só de lancha Outra só de jet ski Nossa, imagina, cara Uma corrida só de lancha Com 16 caras Que louco Que ruim que vai ser esse treco? Vamos lá Eu tô em quarto Alguém tá colando aqui em mim, cara Isso não tá ficando bom Sou eu Não Eu tô em primeiro Não pode ser você Eu tô em segunda Quer dizer Só que não Meu Deus Olha uma lancha amarela Eu tô vendo ela Tô atrás dela Ufa Como ele passou na festa hoje, né? Sim, eu vi Quase que te capotei, né, criança? Vai, sai daqui Lancha amarela Sai daqui Ah, não sei quem que é pior Fazer a curva A lancha amarela Ou a minha laranja Olha lá, rapaz Pô Meu barco tá querendo É submarino isso aqui agora? Eu não vou nem animar ainda Porque tá ligado, né, velho Tipo, começa bem Daqui a pouco Lecagou Lecagui Vai, acelera Ó, tava em quarto Por que eu tô em quinto? Mentira Porque alguém passou por você Só que debaixo do mar Só pode Foi não? Não, foi não Ah, ai meu Deus Faz a curva, faz a curva, faz a curva Consegui Não Nossa Vamos lá, vamos lá Faz a curva certinho Faz a curva certinho Ah, alguém chapou aqui Voou Então vambora, vambora Continua administrando aqui Ah, não Lega o checkpoint pra trás Chegue o checkpoint Volta aqui Volta aqui, sua praga E tamo entrando na quarta volta Não tô em quinta ainda Tá muito perto já Me avisa aí quando tu entra na quarta volta Entrei na quinta Não tem quinta Não tem quinta Nossa senhora Fiz um negócio lá com a voz Não 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 O cara me afundou, velho Como assim? Caraca A lanche laranja passou por cima de mim, velho Atropelou Sim, tá todo mundo por cima de mim Meu Deus do céu, não Sai daqui Ah, mostrando que eu decinei o caramba Pronto É que eu decinei o caramba Caraca, meu Deus Entrei na quarta volta Ela passa no trailer da desgraça É um cara muito perto de mim aqui Nossa, eu tô vendo uma lanche voando O que aconteceu? Passei pra quarto? Não Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha os caras tentando tudo me pegar, velho Eu acho que era eu, Cris Eu tava que nem ele era pro checkpoint Acabou, foi o que o cara não vindo da minha direção Era o checkpoint que tava ali, Cris Ai, meu Deus Ai, meu Deus Socorro Tá todo mundo vindo que ele me bateu agora, não Os caras estão na contramão aqui Sai É mó difícil Olha Tem uma lancha Lancha não, um jet ski roxo ali que Ele me ultrapassa, mas eu não caio em posição, não Será que eu tomo uma volta e eu já ia em cima dele? Acho que sim, pelo jeito, hein Não é possível Olha lá Ah, não, fui pra acesso sim Não Vai, vai Acelera, empina, empina Qual que é a sua cor, Cris? Ai É só um prata, um negócio esquisito aí Passou em tá quarto Tantantã Terminei Vamos ver o G E terminei em primeiro Yeah Legaboss Olha o G aqui Ai, meu Deus Fala que é mais corrida de barco Eu quero mais corrida de barco Todas as corridas de barco vão ter preferência agora Que isso Olha lá, tô com a câmera aérea vendo o G lá Olha lá Eu tô em quarto Vai, vou passar pra terceiro Sai daqui, cara Tentou me copotar Olha lá o G aqui Ah, não é possível G aqui Ué, gente Aqui fora Olha lá Eu tô na ré Olha lá Entrou água pra caramba na barco Ali A minha chegada ali Eu ia terminar em terceiro Ah, não Ai, meu Deus A hora que tu deu a ré A hora que tu deu a ré Tô com um monte de água, cara A barca virou assim de lado Tu teria afundado Tanto de água Não é possível Olha o outro lá Nossa, tá embaixo d'água Coitado lá, meu Deus Que tem último Ai, meu Deus Esse cara aí Eu acho que é o dono da corrida Eu não sei Olha lá Nossa senhora O que que tá acontecendo, Cris? Tava andando embaixo d'água Praticamente Olha lá Vamos ver quem ficou primeiro Vamos ver Será quem foi, hein, Cris? Quem será? O cara manja, hein Eu acho, hein Cris Ganha muito Se ficar em primeiro Eu ganhei 16 mil Sério? Eu ganhei só três Ó Coisa Ó, moleque Olha lá